Olá amigos do grupo USS Venturi, novamente estamos aqui para mais um vídeo da série de abertura de caixas de compras que eu fiz em lojas de colecionáveis, essa loja agora que eu recebi esse material é da colecciona.com.br, é uma loja que tem vários artigos e esse item especificamente que eu comprei é um item que estava no excelente preço, e vocês vão ver qual a surpresa, vamos abrir junto para ver qual é a surpresa. É um item muito legal, eu já tinha visto em uma loja física para comprar, mas o preço não estava nada convidativo, não estava nem um pouquinho legal o preço. E aí... E aqui nós temos a nossa nave. Vamos ver aqui, vou tirar o caixa de bolha, e vocês logo vão identificar o caça escorpions, caça romano e escorpions, do filme Nemesis. Ele é um kit que é para montar, mas que não precisa de cola nem pintura, já vem tudo esquematizado para você montar sem precisar, tudo de encaixe, você não precisa de cola nem pintura. Então é da Polar Lights, vou dar uma abertura aqui na caixa, vem aqui duas figuras, que é uma do Data e do Picard, que é a cena que eles saem da nave romana utilizando esse caça. muito legal, isso aqui eu vi em uma loja física no centro aqui da cidade, estava a um preço muito alto, nada, nada convidativo, e essa loja realmente é produto importado, e nessa loja realmente está com um preço muito bom. Vamos abrir. vamos lá, vamos lá. as nossas miniaturas, que são para colocar dentro da nave, depois que a montagem tiver sido feita, o Data e o Picard. todas as peças são plásticas, os decalques, como eu falei, é um plástico todo encaixável, tem uns encaixes aqui, que você vai encaixando as partes. Apesar dessa quantidade de peças, normalmente os feitos da Polar Light são fáceis de montar, são bem interessantes. e aqui, as instruções de montagem. muito legal. Então, por passos, né, eles ensinam a encaixar todas as peças, até o final das peças todas as peças montadas, e a nave ficou pronta. tem inglês e francês, mais um inglês tranquilo de se entender. produto licenciado, da Paramount, muito legal. Então é isso. A gente tem a nossa nave Scorpion aqui agora, para montar. Logicamente eu não vou fazer a montagem hoje, vai levar um certo tempo, montado aqui no vídeo, né. Mas, logo que estiver montada, eu prometo fazer um vídeo de apresentação do kit montado da nave. para que vocês todos conheçam. Olá, amigos do Grupo USS Vento. Estamos de volta aqui, já com a nossa nave devidamente montada, né. Ela é toda de encaixe, né, como a gente já tinha comentado na parte anterior do vídeo, né. Todas as peças têm encaixe, elas se encaixam e ficam presas, tá. Ficou bem razoável o efeito final, né. Não gostei dos decalques, os decalques poderiam ter sido de forma diferente, né. Ficou muito, muito... Grosso, né. Ficou uma coisa meio grossa, mas... É aí. O detalhe da nave, né. Vem com o Capitão Kirk e o Data. Lá dentro, sentadinhos. Tem uma sequência de montagem, né. Como a gente viu lá no... Na parte anterior do vídeo, as sequências. A lateral da nave. A parte de trás. E a parte de baixo. A nave fica posicionada... Não tem tripézinho. Fica posicionada... Na mesa, né. É uma nave bonita. E... O encaixe é melhor do que o da nave anterior. Então é isso, amigos. Então... Temos a nossa nave montada. Ficou muito legal. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos vocês. Por assistirem esse vídeo. Se gostaram, clique aí no gostei. Ajuda a gente a subir o canal no YouTube. Escreva-se. Escreva-se. Principalmente, inscreva-se no canal. Porque se inscrevendo no canal, você vai... Vai receber mensagem. Ou vai estar sempre... Que a gente lançar um novo vídeo. E a gente tem lançado novos vídeos toda semana. Toda semana tem novo vídeo. Lá no canal do YouTube. Também, vejam o nosso site. Acessem nosso site. Nosso site é o maior banco de dados em língua portuguesa do universo de Jornada das Estrelas. Star Trek. Acessem... Nós vamos, inclusive, fazer um vídeo tutorial em breve sobre como navegar no site. É uma fonte de informação muito, muito completa. E é isso. Muito obrigado. Vida longa e próspera a todos. ?! Pode ter Hanım? Desดo dentro. Quê é estar lá embaixo? É isso. Etcoras dir washbeitet. Um vídeo Eren espelte em igreja, mas nãoitava. Surve 취fú outro vídeo? Toda semana dentro é o